Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí pra mais um vídeo da série Tio John Fight E o game de hoje é esse aí que vocês estão vendo, cara Hoje vai ser um Tio John meio trash, né? Mais um É o Way of the Warrior, né? Game lançado aí para o 3DO E nós vamos jogar ele aí direto do console real Como é de costume, né? Bom, esse game aí, muita gente conheceu ele na época Ele fez até um relativo sucesso, né? Muita gente gosta, muita gente odeia E ele é um jogo, assim, curioso Porque ele... Quem criou esse jogo? Foi a NautiDog, cara, dá pra acreditar? A NautiDog, cara A NautiDog de Uncarted, Crash Bandicoot Tantos outros clássicos, né? The Last of Us NautiDog já fez um jogo ruim E é esse aí, ó The Way of the Warrior, né? Way of the Warrior Do 3DO Bom, o vídeo não é de bate-papo, né? É de pancadaria Então vamos ver como é que é a pancadaria nesse clássico imundo aí Vamos lá Bom, esse game, ele tem uma dificuldade extrema, cara Eu mesmo, na dificuldade normal, não consegui passar do primeiro inimigo Então, cara, eu vou jogar ele na dificuldade mais fácil mesmo Porque é só pra gente conhecer mesmo o jogo, né? Pra apresentar pra vocês como é o jogo Então vamos lá, vamos direto pra pancadaria Vamos entrar aqui no Tournament Mod E vamos escolher o nosso lutador Aí nós temos aí a escolha das bagaceiras, cara Olha só, tem um King John 1 maluco aqui Tem um outro aqui com um chapéu ali Parece o Crocodile o Dandy Um Bruce Lee Cover Um ninja Todo jogo de luta tem que ter um ninja, né? Um outro ninja aqui mascarado também Cara, olha as caras desses bichos, maluco Uma mulher com, sei lá, o que é que ela tá botando no nariz ali? É o cabelo, é uma faca, eu não sei Um militar Um malandro careca de óculos E uma mulher aqui bem com cara de badass, né? Bom, eu consegui jogar muito bem, né? Entre aspas, não sei o que dá pra se chamar O que eu joguei de jogar bem Mas eu virei com Shake Jake, né? Então vamos tentar jogar com ele de novo Ver se eu consigo a façanha de virar de novo esse game Vamos lá Olha aí, temos a tela igual a Torre do Mortal Kombat Mostrando os inimigos que vão vir, né? E a casa do chefão final, né? Olha as caras e boca deles, cara Que isso, cara? E aí, ó Começou de verdade Cara, esse game aqui é bem bugado mesmo, cara Olha os golpes dos personagens, cara Bom, eu aprendi a jogar a faquinha A jogar um bafo de fogo aqui igual do Dalsim Cara, a mulher já pôr ali sem nada Sem razão alguma Vamos pro segundo round Basicamente, o botão forte ficou em cima, né? Ai Caramba Vou levar a faquinha nela Miserável Cara, tá vendo? O jogo é muito roubado, cara Não deixa nem de fazer nada Deixa eu ganhar Bolou como, cara? Que isso? A mulher deu um fatale de ti mesmo Com o meu coração Maldita E o mais incrível Ela arrancou meu coração E eu volto pro terceiro round O jogo é trash Até dizer chega, cara Vou levar a baforada Dos Dalsim aqui nela Ó, bolou Outra baforada Deu nem pra pegar a moedinha Cara, o jogo é muito roubado Cara, é muito roubado, cara Agora vamos enfrentar esse ninja aí Meio carnavalesco ali Ó Jogando A minha faquinha Sai pra lá Isso, já ganhei O negócio é garantir o round DJ The Three Round Two Fighter Toma a faquinha Esse jogo provavelmente Eu vou tomar um flag do YouTube Porque ele tem músicas Do Rob Zombie, né As músicas das Files Tocam músicas diretas Da banda Rob Zombie, né E provavelmente Eu vou tomar um flag do YouTube Esse vídeo não vai conseguir Ser monetizado por causa disso Mas eu tô aqui Pra mostrar pela curiosidade Não pelo dinheiro mesmo Eu acho que também Se eu tirasse as músicas Também do game Seria Como tirar uma parte essencial Do jogo Pras pessoas conhecerem Então eu vou deixar As músicas assim mesmo Mesmo perdendo a monetização Cara, olha a cara Dessa mulher, bicho E aí o cenário Você vê que a inspiração Do game É totalmente Mortal Kombat Não só por causa Fatal de arrancar O coração Que o ninja lá Mulher me fez, né Mas também nos cenários Também, né Eu gosto que eu tô envenenado O que que é isso aqui O branco ficou verde Cara, jogabilidade é zero O jogo não tem recurso nenhum É uma apelação só Os brancos bolam assim Do nada Sem razão alguma Você dá uma pancada E o cara bola Às vezes Não é como em Street Fighter E outros jogos Que você tem que tomar Uma sequência Nem sempre isso acontece Caramba Caramba Mulher invocada Motoqueiro Esse golpe dele aqui Arranca muito sangue Dona certa Ali Boa lei do nada Caraca, mulher maldita Que isso, cara Liu Kang Ah, que isso Roubalheiro Eu não tirei nem o sangue Dela, cara Uma mulher fortuna Até parece Magrinha Vou brincar com você Mas não Manda aqui Toma Só na facinha Tomar banho Vai roubar pra ser presa Caraca, maluco Qual é a lógica, mano Toma faca Toma faca Quer roubar? Então Rouba isso aqui Rouba isso aqui Rouba isso aqui Rouba isso aqui Vem cá roubar Ah, ela tem também Ela joga uma merda Verde nem me Ah, tá errada Toma faca Boa Problema um pouco Do morto algo mais três Da igreja Isso aí me lembrou Não sei porquê Agora vamos enfrentar O malandro Com cara de Segurança de boate E o nome do cara É Fox Deve ser por isso Que tinha uma raposa Atrás dele na foto Ou de repente Ele é algum Açomista da Fox Também Quem sabe Bolou, bolou Ah, que isso O cara estava bolado Defendeu Esse cenário aqui Ele vai caindo Vai Aquela parte do cenário Ali cai Perguntei como Ele bolou É A gente tem que ficar aqui Só no meio mesmo Onde está esse Yin Yang ali Brevemente Acho que no segundo ou terceiro round Vai acabar Aquelas duas partes ali Aí quem cair fora ali Perde Não, ainda não Tem o terceiro round Que acaba ali Cara, é zero a jogabilidade Eu estou fazendo um golpe especial E o cara me agarra Não tem regra Não tem jogabilidade O que é isso? Eu bolei Tomei um golpe E bolei Ah, na Outdog Que isso Nossa, sacanagem Peraí Cachaça Uh, cachaça de fogo Queimou ele Se a gente fosse Com o terceiro round Acabaria aquelas partes ali Ia ter que ficar no meio Mas é muito difícil E agora vamos enfrentar Esse Kim Jong-un Cover aí Presidente da Coreia do Norte Será que ele é bom? Olha, mentira Bruce Lee também E o nome dele é Dragon O Kim Jong-un Com a aparência de Bruce Lee Caramba Meu Deus do céu O que é o jogo lá Que é isso? Matei o golpe do Liu Kang No Mortal Kombat E o Johnny Cage também Que salada é essa Que fizeram, cara Que isso, cara? Que isso? Ah, roubado Que isso, cara Olha que ficar fazendo isso direto Ah, pegou Ah, pegou Melante Tem ideia é isso aqui Ai, inferno, cara Ah, ele pegou no especial, cara Mentira Todo chão ele me agarra de novo Ah, miserável ladrão, cara Ficou um troço meio estranho, né? Porque os personagens são digitalizados E o cenário é nitidamente desenhado Ficou muito esquisito O Mortal Kombat era mais Coeso nesse aspecto Os cenários também eram digitalizados Na sua maioria, né? Boa Ah, fica na apelação também, cara Se eu derrubar ele nisso Vai até o final Bicho, o jogo é muito zoado, cara Como é que aprovaram isso aqui, cara? Quem aprovou isso aqui? Até o final agora Ah, que licença Que macio, cara Cara, é ruim até de dar banda aqui, cara Ah, como é que ele fez isso, cara? Ah, matei Na roubadeira, mas matei Cara, é esquisito Porque o soco forte aqui O chute forte aqui E embaixo, né? Os três botões aqui Ficam os botões médios Os fracos, né? Que não servem pra absolutamente nada Aqui nesse jogo Então você só fica olhando Apertando os botões de cima O LR, né? Pra fazer os especiais Pra fazer tudo Não tem muita utilidade Os botões fracos e médios Caramba Vai ficar na roubadeira Então vamos roubar Se é pra roubar, vamos roubar Vamos roubar então Caramba Que isso, cara Deserável, cara Parece que é muito difícil Pra caramba Fazer defesa abaixada E originalidade Até nos nomes O nome do cara é ninja Nossa Caraco Morreu Na sorte Pô, você tá roubando pra caramba Muito rápido Ele Ele Até toma golpe Mas Ele é ruim, mano Ele levanta já batendo Ou me jogando E quando o golpe não quer sair Ou quando a gente bola Com um golpe só Toma um golpe De bola Malenco Ganhei na sorte Nem sei o que eu fiz Mas como que eu vou jogar Vamos lá Caraca Olha o tamanho do cara Ele é um minuto de tamanho Da última vez que eu joguei Esse cara foi o último chefe Que eu enfrentei Tinha até que ele fosse ser de novo Parece que esse jogo não tem um chefão final Ou Por eu estar jogando na dificuldade fácil O chefão final não aparece Provavelmente deve ser isso Mas como que eu vou jogar Um jogo desse naipe Na dificuldade maior Esse jogo é roubado toda a vida O chefão é assim Só apelando Dando faquinha Torcendo pra acertar Ganhei Ele secou Ganavador e banda Esse tarra bom pra aparecer No revirando o lixo Meu Deus do céu A música é legal Mas pra quem gosta Pra quem gosta Do white zombie Do rock zombie A música direcionária É sensacional E agora o último Virou esse samurai ali Será que é o E-Honda? Orobo Naga Vai ser o osso O cenário aqui não é reto Olha só Que isso Parece que é o jubei do samurai showdown É bom que duas pancadas bem dadas ele mata na hora Porra O pego O mal dele pegou Brincadeira O mole em coco Isso! 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 Pô, que isso! Tá me acertando! Carco! Que isso! Deu uma vantoura de Kung Lao na minha cara! E foi um fatal isso! Agora é o último round! Segura! Segura mais um! Segura mais um! Ai, pera ai! Pera ai! Isso! Ah, ele tirou! Ele tirou! Não sei como! Ele tirou uma banca ai! Hahahaha! E ai! Jogando no Easy! Esse final ridículo é apresentado pra gente ai! Também jogando no Easy! Um jogo horroroso desse ai! Que mais que eu podia esperar né! Hahahaha! Provavelmente tem que jogar numa dificuldade maior pra poder assistir algum final ai! Minimamente decente né! Mas cara, vou te falar! Eu tentei jogar no normal aqui cara! E é brincadeira o que a máquina faz cara! Não consegue nem andar cara! Não consegue fazer nada! Então, cara, vai ficar pra uma... Hahahaha! Uma outra oportunidade isso ai! Por hoje vai ser só isso mesmo! Galera, é... Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixa o seu like! Se não ta inscrito no canal, gostou do conteúdo, se inscreva também, ta ok? E não esqueça de deixar nos comentários as suas opiniões, o que você achou desse jogo! Se já tinha jogado nele, se já conhecia ou não! E que outros jogos vocês gostariam de ver nessa série, ta bom? Galera, eu vou me despedindo de vocês! Agradeço quem assistiu até aqui! Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!